Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de wishlist do Shopee aqui no nosso canal. Bora para o vídeo? Então né gente, como vocês sabem, um tempo atrás eu tinha feito um vídeo aqui no canal relatando que as minhas comprinhas não tinham sido lá essas coisas no site Shopee. Foi a minha primeira comprinha, tinha dado bem errado, não tinha gostado dos produtos, porém eu tentei de novo e na segunda vez que eu fiz as compras e aí eu comprei só produtinhos de maquiagem, produtinhos que vieram da China e os produtos chegaram super bem, gostei muito dos produtos. E o que eu consegui tirar disso assim? Que a gente, tudo tem dois lados né, a gente se decepciona, a gente gosta das coisas, mas a gente tem que se atentar muito a ler os anúncios direitinho, olhar também ali quando as pessoas avaliam os produtos que receberam, saber também saber também a pontuação do vendedor, ver como é que é que está a pontuação dele, se é uma pontuação boa, se atentar também nos comentários de avaliação, se são comentários confiáveis, se tu consegue ver ali um comentário realmente sincero da pessoa. Então tudo isso faz a nossa experiência com o site ou o app da loja se tornar um pouco melhor. Isso não vale só para produtinhos que vêm de fora do país, produtos aqui nacionais também, a gente tem que se atentar a esses cuidados a mais para não dar tão ruim nas comprinhas como foram as minhas primeiras compras que eu fiz no site. Se tu quer saber qual foram as comprinhas que eu fiz na segunda vez, o vídeo de comprinhas está lá no meu Instagram, Fabi Costa Maquiagem, e o link eu sempre deixo aqui no box de informações para o meu Instagram. E aí também se tu gosta de Shopee, gosta de saber sempre novidades do Shopee, já começa deixando like nesse vídeo, porque eu sei que tu vai gostar do vídeo, então deixa like. Aproveita também caso tu não seja inscrito, se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificações, porque durante esse mês de agosto a gente está tendo vídeo todos os dias por aqui. Então bora lá para a minha listinha de desejos dentro do site e app Shopee. Eu selecionei aqui alguns produtinhos, vou dizer para vocês assim, já tem coisas vindo para mim, então algumas coisas já não é mais lista, já saiu da lista de desejos e já está aí na expectativa de chegarem aqui para mim. Mas tem muitos produtos bacanas dentro do site e eu selecionei alguns aqui que eu queria, que eu quero testar, e são produtos especificamente de maquiagem, tá gente? Então vamos começar com a base da foeira, acho que é assim que se fala. Essa base é uma base bem legal, ela tem aí um total de 10 tonalidades de cores, e ela se chama uma base concealer, é uma base de alta cobertura, então normalmente as bases de alta cobertura lá fora, eles têm essa nomenclatura de base corretivo. Então a base de alta cobertura vem 30ml na embalagem, e ela é uma base de vidro e com pump, então é uma base bem legal, e ela custa em média 20, 22 reais, mas tu encontra ela até 15 reais, porque dependendo da promoção que tiver ali no dia que tu entrar no site, ela está mais baratinha, mas o valor regular dela é uns 20, 22 reais. E aí também, da foeira, eu quero também o corretivo deles, que também dizem que ser um corretivo de alta cobertura, um corretivo bem legal, e daí está na minha listinha. E o corretivo deles é mais barato, ele custa mais ou menos a metade da base por aí. E também, foi super influenciada pelo vídeo da Amanda Pastore, que ela postou nessa última semana, que ela estava testando também produtinhos do Shopee, e ela mostrou um iluminador, que ele é idêntico ao iluminador da Fenty Beauty e o da Bruna Tavares. Ele até se assemelha mais ao da Fenty Beauty, porque ele não tem tanto fundo de cor, mas sim, ele deixa mais aquele efeito das partículas de brilho no rosto. Que é o iluminador do Victor Machete, acho que é assim que fala. E ele se chama Diamant Highlighter, que é bem, bem, bem uma cópia aí do iluminador da Fenty Beauty, né? Mas a embalagem dele é muito parecida com a embalagem do da Bruna Tavares, também vem naquela embalagem redondinha, transparente, de acrílico. Gostei bastante, mas ele chegue logo que eu quero testar bem esse produto, porque eu confesso pra vocês que o da Bruna Tavares não me encantou a ponto de eu querer pagar R$74 num produto que eu acho que não vai funcionar pro meu tom de pele. Então eu não compraria o da Bruna Tavares. E aí também, dessa mesma marca, Victor Machete, mas eu não sei se é essa marca, tá, gente? Mas eu vou deixar as fotinhos passando aqui pra vocês. Eu queria testar também um blush cremoso, que é muito bonito, e o contorno cremoso também da linha. Então são todos dessa mesma loja. E agora, pincéis Rio Techniques, mas eu aposto que não são Rio Techniques, que são cópias, né, gente? Mas eu comprei os pincéis porque eu gosto muito de pincéis, e todos os pincéis que eu tenho aqui em casa, que veio da China, a maioria são pincéis bons. Mas tu tem que saber escolher os pincéis que vêm da China. Não dá pra escolher, às vezes até pela foto tu já consegue ver se o pincel é bom ou ruim. Então, normalmente, eles têm variação de pincéis. Eles têm pincéis com cerdas sintéticas, pincéis com cerdas naturais. Então, tu tem que saber ali dar uma olhadinha bem nas fotos, ver os comentários, pra ver se aquele pincel realmente é bom. Os pincéis que tinha no AliExpress não eram bons. A maioria não era bom. Eram pincéis mais duros, eles estragavam com mais facilidade. Mas eu já comprei outros de outros sites da China, pincéis, que eu gostei bastante e que super me satisfazem, assim. Então, vamos testar esses pincéis da RT aqui, que eles falam. Eu peguei dois kitzinhos. Um vem com dois pincéis, custou R$12,00. E o outro, mais completinho, vem com quatro pincéis, mais a esponjinha, e custou R$44,00, R$45,00, vamos dizer assim. Então, são esses os pincéis que eu vou testar em breve. E aí, agora aqui, eu fui super influenciada pela Tainara Reis. Acho que eu tenho até que parar de ver os vídeos da Tainara. Que é a paleta de sombras Imagic com 30 cores. Essa paleta, eu amei, amei, amei a seleção de cores. Amei a paleta em si. Ela é super bonita, é uma paleta branca, bonita, tem uma texturização, assim, na capinha dela. Então, é uma paleta linda, me apaixonei muito por ela. E eu paguei no dia, provavelmente eu vou... E ela tá aqui saindo por R$82,90. Então, mas ela... O preço normal dela é R$129,50, mas ela até baixa até R$70,00 aí. Eu já vi ela por R$70,00. Então, é uma paleta que vale super a pena o investimento. Outra paleta de sombras que eu até achei por acaso. Eu não tava nem procurando, assim. Eu tava até olhando as paletas, porque eu tava procurando essa da Imagic... Que eu tava procurando essa da Imagic, e aí me apareceu a paleta da O2O. Que é uma marca que eu gosto bastante, mas eu nunca testei nada de sombra, nada de pó, assim, deles. E aí tem a paleta de sombra para olhos. Que é um paletão aqui. Que é de 28 cores, essa paleta. E ela também é uma paleta... Ela tem a capinha branca, é super bonita. Ela tem mais ou menos a pegada daquelas paletas da... Da Natasha Denona, tá? Ela tem meio que a pegada daqueles paletões da Natasha. Mas vamos ver a qualidade, ver se essa paleta é boa ou não. E ela custa em média, gente... Pera aí. Que eu me perdi agora. Aqui, pra mim, ela tá custando R$52,99. Mas tá falando que ela tá na promoção, porque ela custaria R$159. Então, os preços deles... Eles colocam o preço que eles querem, e aí jogam ali como se estivessem na promoção, né? Então, é meio estranho a gente saber qual é realmente o preço do produto aqui dentro do Shopee. Mas vamos dizer aí que custa uns R$50 o preço dessa paleta aqui. E foram esses os meus produtinhos. E aí, agora falando de produtos nacionais. Produtos de uma marca nacional que estão na minha lista de desejos. São os produtos da Mahave. A Mahave é uma marca muito legal de produtos nacionais. Ela tem produtos, assim, ó, muito, muito, muito profissionais. Acompanhem o Instagram da Mahave pra vocês verem as maquiagens que fazem os produtos deles. Então, assim, ó, são produtos de alta qualidade. Eu tô apaixonada nas cores do batom Comfort da Mahave. Também eles têm pó solto. Os iluminadores soltos dele também estão muito, muito na minha wishlist. Então, os produtinhos da Mahave, em relação a produtos nacionais, são produtos que estão na minha wishlist. Então, gente, esses foram os meus produtinhos que estão na minha wishlist de Shopee. Só produtinhos de maquiagem. Mas produtos, assim, que eu vi, que eu achei que estão bem, 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 bem valendo a pena investirem. Porque são produtos... As paletas de sombra só da O2O. Eu não sei se ela é boa, porque eu nunca vi ninguém usando. Mas pelo que eu vi, assim, aí pelos comentários de quem recebeu, a paleta é boa, sim. Mas a gente tem que testar mesmo pra saber se é boa. Mas a paleta imagem, que eu sei que é super boa, pela resenha da Tainara. Resenha não, ela usou no vídeo. E eu achei que a paleta era bem boa. Então, e a base também vai ficar aí, essa questão de saber se a base é boa realmente. Só chegando pra gente testar pra saber, né? Então, essa foi a minha listinha de desejos do site Shopee. Assim que os produtinhos irem chegando, eu vou testando aqui com vocês. Me contem aí também se vocês têm uma listinha de desejos dentro do site. Aí naquela... Aqui eu tô contando pra vocês o que tá ali no meu carrinho e o que tá por receber. O que eu tenho que pagar ainda. Mas se eu fosse mostrar pra vocês realmente o que está nos meus favoritos aí de coraçãozinho. Tem mais de 200 produtos na minha lista de coraçãozinhos, gente. Tem muita coisa aqui. Eu coloco muita coisa assim, ó. Tipo bijuteria. Tem umas bases diferentes da China também. Tem alguns produtinhos pra casa também. Estão aqui na minha listinha de desejos. Realmente dentro do Shopee. Mas tem bastante, bastante coisa legal dentro do site. Tem muita, muita produto importado de muita boa qualidade. Que vale super a pé no investimento. Tem muito blush bonito também aqui dentro do site. Esses blushes que vêm da China. Eles fazem assim com um jeito tão legal assim, né? Então tem muito produto. Ah, eu tenho aqui também produtos da Alice Salazar. Que dentro do Shopee eles são mais baratos de que em lojas, de que em outras lojas que a gente vê por aí. Então esses são os meus produtinhos. Minha listinha de desejos do Shopee. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like. E em breve eu volto mostrando esses itens aí. Se Deus quiser pra vocês. Beijo. Até a próxima.